Chegou a hora de acabar com os malajás Ô color, vamos botar tudo de novo no lugar Ô color, no dia 15 o Brasil vai colorir E vai dar color, foi a foca e ao suí Chegou a hora de acabar com os malajás Ô color, vamos botar tudo de novo no lugar Ô color, no dia 15 o Brasil vai colorir E vai dar color, foi a foca e ao suí O Brasil tem problemas, tem sim, mas também ele tem solução Tanto mar, tanto rio, tanto chão É preciso somente cuidar dessa gente Tratar com carinho, mostrar o caminho que leva ao futuro E o futuro não é Nenhum salto no escuro O futuro tá perto ao alcance da mão Eu acredito nele, eu confio nele Por isso eu voto nele, nele eu boto fé É preparado, já deu conta do recado Quem venceu a inflação, enfrenta o que vier Pra ter emprego e um país melhor pra gente Eu quero ver Fernando Henrique, eu quero ver Fernando Henrique presidente Pra avançar, andar pra frente Eu quero ver Fernando Henrique presidente Eu acredito nele, eu confio nele Por isso eu voto nele, nele eu boto fé É preparado, já deu conta do recado Que venceu a inflação, enfrenta o que vier Está em pé do meu país Nossa gente está contente O Brasil está feliz Lula é o nosso presidente Brilha lá no céu Brilha no céu A Isabela da esperança Logo após a tempestade Pra nossa felicidade Sempre chega a bonança Logo após a tempestade Pra nossa felicidade Sempre chega a bonança É Lula aqui, é Lula ali, é Lula lá Chegou a hora, nossa vida vai mudar É Lula aqui, é Lula ali, é Lula lá Homem do povo, o Brasil vai governar Aperte a mão do Gerardo, minha gente E conheço um brasileiro de valor Um cara inteligente E com coração, ele é um vencedor Quem conhece sabe, que ele vale e faz Quem acreditou, nunca se enganou Então pense que rei O Brasil tem jeito, é Gerardo, sim senhor Vai ser melhor assim, vai dar Geral do presidente, vai ser Quem conhece sabe, nunca se enganou Ele é experiente Vai ser melhor assim, vai dar Geral do presidente, vai ser Ele sabe o que faz, ele sabe o caminho Para um país decente Por um Brasil honesto, competente Geral do presidente É um povo que festeja Mas trabalha pra valer E merece mais respeito Uma chance pra crescer E merece mais cuidado Um futuro verdadeiro Liberdade e independência É a cor da pátria amada É a cor de José Serra Presidente do Brasil Verde, amarelo, azul, anil É a cor da pátria amada É a cor de José Serra Presidente do Brasil Pra mudar, pra fazer Pra crescer, pra somar Pode vir, você é bem-vindo Daqui, de lá, de onde for Bem-vindo Aé, 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 aécio Tá vindo Você que sentiu firmeza Bem-vindo, bem-vindo Você que não tem certeza Bem-vindo, bem-vindo Você que quer dar um jeito Tirar esse nó do peito Pra mudar, pra fazer, pra crescer Pra somar, pode vir, você é bem-vindo Daqui, de lá, de onde for Bem-vindo Aé, 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 aécio Tá vindo Sou nordestino brasileiro Volto o Bolsonaro O nordeste preso está com o Bolsonaro Nordeste ou fiel ao Brasil Vota 17, volta o Bolsonaro Tamo junto o Bolsonaro Sem busco no Brasil Bolsonaro é norte Bolsonaro é nordeste Vai 17, vai 17 Bolsonaro é sul, é sudeste, centro-oeste Vai 17, vai 17 Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste Vai 17, vai 17 Bolsonaro é sul, é sudeste, centro-oeste Vai 17, vai 17 O Brasil é segundo o Bolsonaro vazio 1 through Voviniz 15, vai 17 Inovinar Lens Todo o Brasil é o Brasil No Brasil éses No Brasil é desinzal É isso É isso É isso É isso Obrigado.